Vamos direto com a informação ao vivo que tem prioridade ao Paulo Metlin, que traz atualizações do caso da morte da jovem transexual, 19 anos, né Paulo? Que foi assassinada na madrugada da última terça-feira. Paulo Metlin, uma ótima noite pra você de quinta-feira, a informação ao vivo é contigo. Pois é, Noto, ótimo início de noite a você e a todos que nos acompanham. A DIC, a Divisão de Investigação Criminal aqui de Itajaí, identificou como transexual a jovem de 19 anos que ainda não tinha o seu nome social nos documentos. Segundo a DIC, testemunhas ouvidas até o momento confirmam que a jovem era a garota de programa, Noto. Ela foi morta mesmo por cinco tiros, como você disse, na madrugada da última terça-feira. E o principal suspeito é um homem que seria o seu cliente e discordou do valor do programa, discutiu, foi embora, voltou e retirou a vida dessa jovem de 19 anos. O crime é investigado como homicídio qualificado por motivo torpe e o suspeito ainda não foi identificado, viu, Zanotto? E naquele dia que a gente deu essas primeiras informações, que eram poucas informações ainda, a gente não sabia o local que aconteceu esse crime. Foi em uma via pública na Avenida Doutor Reinaldo Chimitause, uma das principais avenidas do bairro Cordeiros aqui em Itajaí. E não há um terceiro envolvido nessa história, apenas esse cliente que ainda não foi identificado. Volto contigo, Zanotto. Obrigado, Paulo Métrio, uma ótima noite para você. Ainda uma outra informação também da região do 12º Batalhão, lá em Balneário Camboriú. Na madrugada de hoje, dia 4, por volta da 1h da manhã, na 5ª Avenida, nós tivemos uma via de fato, uma briga envolvendo dois homens e o de 21 anos perdeu a vida. A informação que a Polícia Militar tem é que essa briga aconteceu dentro de um carro, um Volkswagen Fox, e o jovem de 21 anos foi alvejado pelo disparo de arma de fogo, levado ao hospital, mas não resistiu. Caso investigado ainda pela Polícia. Doutor Queiroz, uma ótima noite para você de quinta-feira e o assunto está relacionado com essa informação que o nosso repórter veio de Itajaí, a morte da transexual. A autoridade policial pode colocar o caso como feminicídio ou como funcionalização numa situação como essa, doutor? Boa noite. Boa noite, Zanotto. Boa noite. Você que nos assiste é uma questão bastante importante e moderna. Em 2019, através de uma ação direta de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a pessoa pode ir diretamente ao cartório sem que tenha que fazer a operação de mudança de gênero, de sexo. Então, hoje, uma pessoa que se sente de outro gênero pode ir ao cartório de registro civil e pedir a alteração do seu prenome. E a jurisprudência atual, a corrente doutrinária mais aceita e a jurisprudência, entende que quando a pessoa, a partir de 2019, pode fazer isso por própria vontade, ir ao cartório e mudar o seu nome de João para Maria ou para Joana, fazendo isso é que ele tem o reconhecimento social, ilegal e jurídico, segurança jurídica, para ser reconhecido como um transexual capaz de gerar efeitos na lei, inclusive a proteção do feminicídio, Zanotto. Agora, tem outra questão, porque nem toda mulher que é vítima de um crime, a autoridade policial coloca como feminicídio. Para isso tem que ver a questão domiciliar e outras questões também. E nesse caso daí, para o transexual, como é que fica? É difícil essa interpretação também, né? A mesma coisa, Zanotto. Se você... Talvez mais fácil para uma transexual que tenha um registro, justamente por conta do preconceito. Você deu um exemplo rápido. Se a mulher é vítima de um crime de trânsito, não tem a relação, ela não foi vítima de um... Se ela teve um homicídio por decorrente de um crime de trânsito, não vai ter o feminicídio porque não é a condição de mulher que levou ela àquela questão de óbito. Aqui, no caso do transexual, se ela é vítima dessa discriminação, é vítima dessa subordinação, na qualidade de sujeito passivo, de uma relação afetiva, com certeza, odiarnamente, havendo o registro civil, seguramente será enquadrado como um feminicídio. Já há decisões no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, que mesmo sem essa transcrição no registro civil, porque viveu 10 anos junto e a sociedade toda conhecia como a mulher daquela determinada pessoa, né? Também já se conheceu a qualificadora do feminicídio. Assim como também é bem interessante, Zanotto, na questão do crime da Maria da Penha, que também um sujeito passivo, ou seja, um homem homossexual, pode ser vítima e pode se beneficiar da Maria da Penha. Então, cada vez mais, é claro, a lei tem que seguir o avanço da sociedade. E a sociedade tem, cada vez mais, se aberto ao discurso da igualdade de gênero e da proteção correta das minorias, né? E nesse sentido, tanto o homem, sujeito passivo de uma relação amorosa, pode receber a produção da Maria da Penha, como um transexual pode sim, Zanotto. Dia de regra, ser vítima de feminicídio, principalmente quando já tem o seu registro efetivado. E se não sabe, hoje é um direito do transexual garantido pelo Supremo Tribunal Federal, Zanotto.